Oi, 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 gente! Voltamos com mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando pra vocês onde, como baixar e atualizar os drives dos notebooks da Positivo. Bom, eu vou estar deixando a descrição do vídeo, o site da Positivo, tá? Depois que vocês acessarem, a gente vai estar clicando aqui, ó, em suporte. Agora, a gente vai clicar aqui, ó, em drives. Bom, aqui vocês vão estar digitando o número de série, ele fica abaixo do seu notebook, tá? Então eu vou estar digitando o meu aqui. Bom, depois que vocês digitarem, a gente vai estar clicando em buscar. Agora vai estar pedindo o sistema operacional, o meu é o 8. Bom, agora vocês podem estar percebendo que todos os drives do meu notebook estão todos aqui, rede, áudio, vídeo, enfim, vocês podem estar fazendo o download e atualizando, tá? Ou se você formatou o seu notebook e precisa dos drives, também vocês podem estar entrando aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Não esqueçam de continuar nos seguindo nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário, sua dúvida, seu joinha positivo ou negativo, e principalmente se inscrever. Não esqueça, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Até o próximo vídeo.